Notícias da Assembleia A prevenção de acidentes causados por animais soltos em rodovias é mais um objetivo da política estadual de segurança pública. A determinação é de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que está em vigor no Estado. Em Minas Gerais, é lei. A Lei nº 24.984, de 2024, tem origem em proposta apresentada pelo deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB. A norma inclui, entre os objetivos da política estadual de segurança pública, a promoção de ações de prevenção a acidentes provocados por animais soltos em rodovias estaduais e de conscientização da população sobre os riscos dessa ocorrência. Nesse sentido, a lei toma outra providência, a obrigatoriedade de concessionárias de rodovias realizarem campanhas educativas sobre os riscos de animais soltos nas vias. É o que destaca o deputado Celinho Sintrocel. Criar uma campanha de conscientizações com fazendeiros, chacriantes, sitiantes, para que não possam deixar animais soltos à beira das rodovias. Ao mesmo tempo, garantir que todos esses proprietários, criadores de animais, possam também fazer todo tipo de cerqueamento, protegendo a chegada de animais à beira das BRs, porque nós não podemos mais permitir que isso aconteça. A regra só se aplica a contratos de concessão de estradas assinados após a norma entrar em vigor. A Lei nº 24.984, de 2024, pode ser consultada no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.